Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus. Meus amores, vocês viram aí que o meu dia já começou faz tempo, né? Eu, na verdade, acordei às seis e quinta da manhã, tá? Pra me arrumar, acordar as crianças e levar pra escola. Aí a hora que eu mostrei pra vocês no relógio já era quase vinte para sete, né? Só que aquele relógio ali tá adiantado, então era seis e meia, mais ou menos, tá? Então, agora são, deixa eu ver a hora aqui pra mostrar pra vocês. Agora são oito e doze da manhã, tá? Estou aqui, ó, pra fazer exercício, ó, tá? Bora queimar essa gordurinha aqui, gente, vocês estão comigo? Bora lá. Coloca aí treino para secar barriga para iniciante. Eu já fiz exercício dela já várias vezes, só que como eu tô voltando, né, novamente a meus exercícios, então coloquei esse. Já fiz efeito? Já tá fazendo efeito, a gente sabe por quê? Eu tava com cento e oito de barriga, eu tô com cento e quatro. Vou medir pra vocês depois, tá? Pra você estar vendo junto comigo quanto que tá, tá? Antes de mais nada, antes de você me ver fazendo exercício, na sexta-feira, eu aqui comi um hot dog, tá? Jaquei, jaquei, né? Foi na sexta-feira. Só que, bora lá, né? Desanimar, a gente erra, né, porque nem é perfeito, mas no outro dia a gente recomeça de novo. Ontem, né, hoje é segunda-feira, aí ontem, no domingo, eu não almocei. Eu fui jantar e praticamente já era cinco e pouco da tarde, tá? E depois não comi mais nada. Então agora, não tomei meu café da manhã ainda, só tomei meu remédio da tireoide e agora vou fazer exercício e vocês vão me acompanhar, tá bom? Gente, aqui agora eu vou tomar meu café, tá? É... Clube Social Integral, tá bom? Umas quatro bolachinhas, vem três, tá? Mas a minha menina deixou uma bolachinha, então eu vou comer, tá bom? E aqui eu vou colocar adoçante, um, dois, três, quatro. Quatro gotinhas aqui, ó. Eu tô usando esse agora, tá? Eu não sei se ele é bom, se ele faz mal ou não. A gente tá usando ele, tá? Zero caloria, tá? É... Tô usando esse aqui, eu não sei se ele é bom, tá bom? E aí me fala se vocês tomam ele, se vocês usam ele, né? Ou se vocês usam outro, fala pra mim, tá? E agora eu vou tomar meu café, tá, gente? Gente, voltando aqui, ó. Limpei o fogão, mas aí eu fui fazer, ó, o arroz caiu. E aí... E daí eu tô cozinhando o ovo. Já fiz a rosa, ó. Foi a violente da Eló, que é a hora que ela foi mamar. Lavei a louça, mas já tem moça ali. E aí, deu um tapa na casa rapidinho. Aí já arrumei meu quarto. Tá escuro aqui, mas já arrumei meu quarto. Aqui o quarto das meninas agora, eu só vou arrumar a hora que eu chegar. A roupa, tem algumas ali que eu preciso dobrar. Aquele no vídeo anterior, eu falei que precisava dobrar, né? Mas já tava dobrada. Aí, agora eu tinha colocado algumas roupas ali, foi ontem. E aí eu não dobrei. Mas hoje eu vou dobrar e vou passar ali, né? As que passam e as que dobram, eu vou, né? Dobrar e guardar. Então, o quarto das meninas tá assim, tá? Ali a cozinha tá plim. Aqui tá plim. Tirei o tapete de novo, porque eu precisei lavar. Tá até ali, ó. Lavei ali rapidinho. Não vai dar tempo de secar agora, porque eu tô atrasada já pra pegar a Eló na escola. Já são 11 e 8 da manhã. Gente, eu vou lá e depois eu volto com vocês. Oi, gente. Voltando aqui, ó, com o meu pratinho pronto já. Vou almoçar isso aqui. Aqui tem o legumes que o marido fez ontem, né? Que eu mostrei pra vocês. Aqui tem vagem, cenoura e abobrinha, tá? E aí tem o tomatinho e três ovos, tá bom? Eu esqueci de fazer a linguiça que a gente ia comer. Só que esqueci de fazer a mistura hoje, vai ser ovo. Tá bom? Quem gosta de zoião aí, eu adoro ovo, gente. Se eu puder, eu como todo dia. Então, eu vou almoçar aqui. Vou finalizar esse vídeo com vocês mostrando o meu pratinho, tá? E aí, amanhã eu volto com vocês. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!